Salve, salve, senhoras e senhores! Como é que todos vocês estão? Eu sou o MaximilianoRox e hoje vamos continuar falando sobre Warcraft 3 Reforged. Antes, já sempre comento aqui nos vídeos, antes de mais nada, não espere uma atualização. Agora, nós tivemos algumas novidades, uma atualização dos desenvolvedores do jogo diretamente lá da equipe de jogos clássicos e eles soltaram algumas informações novas do que eles estão fazendo no quesito de partidas ranqueadas, da famosa Lader do Warcraft 3. Então, eles não deram uma previsão de quando tudo que a gente vai falar por aqui vai chegar lá dentro do jogo, mas eles já trouxeram algumas informações novas do que eles estão desenvolvendo e pra gente comentar sobre isso, eu trouxe aqui a postagem diretamente lá do fórum da Blizzard em português. Então, você vai poder conferir aí na descrição todas as informações direitinho sobre tudo que nós estamos aí esperando sobre Warcraft 3 Reforged, sobre Lader, sobre o sistema de perfis e também dar uma pincelada dali do que pode chegar também no que pode ser o sistema de clãs, tá bom? Então, nessa atualização, que como eu comentei, você pode conferir aí na descrição, eles definem quais são as metas e eles querem que as partidas ranqueadas oferecem uma maneira simples e confiável de avaliar o nível de habilidade dos jogadores. Eles deram uma ligeira alterada do que eles tinham no Warcraft 3 Raiz, então, se você jogava o Warcraft 3 Raiz, você tinha aquele sistema de níveis e conforme você perdia ou ganhava partidos, você ganhava XP, você evoluía de níveis e os jogadores com os maiores níveis eram classificados no sistema de Lader, no sistema lá de escadinha do Warcraft 3. Mas agora vai ser um sistema um pouco de diferença, então eles vão vincular a classificação dos jogadores diretamente ao MMR e não vai ter mais esse sistema de nível que tinha antigamente. Isso aqui já tinha sido comentado durante a BlizzConda no ano passado, a gente já sabia que isso estava para chegar e que a grande ideia é trazer uma boa experiência tanto para os jogadores novatos quanto veteranos. Enquanto a isso, a gente vai citar um pouquinho mais lá para frente, vai ter tanto um sistema ranqueado como um sistema não ranqueado e os dois vão jogar entre si, então já fique de olho nisso daqui. Eles querem proporcionar uma experiência que os recursos têm com base no modo ranqueado original do Warcraft 3 e que também leva em consideração as variações que surgiram na comunidade tanto nessa transição do reforje para cá. Então os modos que terão partidas ranqueadas são os mesmos que tinham lá no Warcraft 3 antigo, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 e todos contra todos. Os modos em equipe você vai poder jogar também com times fechados ou times aleatórios, isso acabou que lá no Warcraft 3 antigo, conforme o tempo foi passando, os arranger de times, que são os times fechados, perderam o valor porque o sistema já estava meio quebrado, não funcionava mais no Warcraft 3, no Frozen Throne. Aqui vai começar a voltar e os jogadores podem reaproveitar essa função aqui, chamar ali o teu duo e jogar alguma partidinha. Então eles querem manter o espírito do Warcraft 3 original e eles não vão incluir outros requisitos de classificação além da pontuação bruta. Então, o que isso significa que ele não vai ter partidas de promoção ou rebaixamento. Então conforme o teu MMR for subindo, for descendo, você vai ser encaixado em uma nova divisão ou acabar caindo para uma divisão mais abaixo. Mas isso daqui não vai definir que você vai ter que jogar uma MD5 para chegar, sei lá, do ouro para o platina e por aí vai. E a galera que jogou StarCraft 2 vai reconhecer, o sistema vai ir do bronze ao grão-mestre, então vai ser o mesmo sistema ali do StarCraft 2. E a divisão de grão-mestre vai ser a mais alta com apenas 300 dos melhores jogadores distintos aí do MMR. Independente se você é da Europa, da América ou às vezes da Ásia, o MMR vai ser considerado global e os 300 com maior MMR global, global, global envolvendo todos os servidores vão ser encaixados no grão-mestre. 300 pessoas para uma só divisão de grão-mestre, isso é uma coisa que eu quero perguntar para vocês, se tem uma galera que não gostou muito de ser só 300, tem uma galera que acha 300 muito, eu pessoalmente acho 300 um número ok para o número de grão-mestres, né? Então se a gente for pegar ali os 50 melhores da América, provavelmente vai ser 50 melhores da América, com os 200 melhores da Europa, pode colar também alguns chineses ou até alguns coreanos vindo jogar no servidor europeu, no servidor da Ásia, eles podem jogar entre si por lá e também vai ser classificado por ali. Claro que isso aqui não vai contar a NetEase, que é o servidor lá da China, então a gente pelo menos consegue ter uma noção de quem são os melhores do mundo com 300. E, bom, eu pessoalmente acho que vai ter mais europeu do que americano, e isso é tradicional do Warcraft 3, o cenário europeu é bem mais forte, mas dá para ter uma noção ali de como que está a melhor classificação dos jogadores de Warcraft 3 pelo mundo. Você vai perceber vários screenshots por aqui que, mais para frente, eu vou trazer aqui na telinha para a gente dar uma analisada também, só para vocês terem algumas ideias de como que vai funcionar, como vai ser o visual, tá bom? Então não se preocupe, eu vou trazer em detalhes cada uma das imagens. Eles não vão adotar o sistema de decay, então se você ficar inativo por algum tempo, você não vai perder pontos de MMR, não vai perder pontos ali, não vai ter a chance de você decair de alguma divisão, a menos que você seja grão-mestre. Então eles estão ainda estudando esta oportunidade de monitorar, eles estão monitorando, é claro, eles ainda nem implementaram, mas eles já vão ficar de olho para saber se no grão-mestre já vale a pena aplicar isso daqui, até para você ter noção de quem são os caras que estão rotacionando por ali, dentre os melhores do mundo. eles vão ter toda a MD5, então em que você vai ter que jogar 5 partidinhas para você fazer a sua classificação de MMR, para você calibrar a sua pontuação por ali, e a partir do momento que você fechou essas 5 partidas, você vai saber qual que é o teu nível, você vai, ao final de cada partida, você vai saber qual vai ser a variação de MMR que você vai ter. Mas, como eles já tinham citado lá na BlizzCon no ano passado, se você está jogando uma vez com Orc, você vai ter uma MD5 para Orc, uma MD5 para Humano, uma MD5 para Elf e assim por diante. Inclusive, se você já tiver calibrado o teu MMR de 1v1 para Humano, se você for jogar 2v2, você vai ter que calibrar novamente MMR de Humano em 2v2, e assim por vai. E assim vai. E lá por adiante. Então, é um MMR específico para cada raça e para cada modo. Então, são muitos MMRs que você vai ter que ficar de olho. E você também pode conferir tudo na telinha de informações, vai poder ficar trocando, para você saber qual que é o teu winrate, quantas vinhas você tem, qual que está sendo o teu MMR, e por aí vai. Eles estão pensando em implementar um sistema de temporadas, e com isso, lançar atualizações de balanceamento, rodízios de mapas e outros ajustes, além de alguns outros bônus, como por exemplo, ícones, coisinhas que o pessoal gosta de colecionar, né? E a gente pode dar uma olhadinha também por aqui, como é que está o sistema. Então, é um MMR para Handle, por exemplo, um MMR para Orc, e você vai concluindo as suas partidas conforme cada temporada vai rodando. Uma das coisas interessantes é, quando rodar uma temporada, você vai precisar jogar uma partida, se você já definiu o MMR na partida passada, de Orc, por exemplo, em um V1, na temporada seguinte, só precisa jogar uma partida para você saber qual que é o teu MMR. Então, o MD5 é mais para... é calibrar mesmo, para você ter aquela noção inicial de como que vai ficar o teu... a tua pontuação entre o meu MMR. Então, entre as temporadas, eles vão ajustar o MMR, as divisões podem aumentar ou diminuir, de acordo com o número de jogadores que ainda estão jogando, e poderão se preparar, entre as temporadas, eles poderão se preparar e receber outras recompensas. Por exemplo, esses íconezinhos aqui é para a galera que conseguir prato, por exemplo, é o que eles estão planejando ainda, não é o definido. E aqui, o íconezinho de ouro, é o trabalho em desenvolvimento deles por ali. Uma das coisas interessantes é que vai ter o modo não ranqueado, e esse modo não ranqueado vai funcionar da seguinte forma, acho que você pode ter percebido por aqui, tem Ranked e Unranked. Então, se você acionar o modo Unranked, você não vai ter variação no teu MMR padrão por ali, mas você vai ter um MMR específico de Unranked para Ranked. O que a gente tem hoje em dia, se você digitar a informação MMR, você vai ver o teu MMR, provavelmente isso vai ser implementado no não ranqueado, e quando você for jogar o ranqueado, você vai ter que calibrar com o sistema novo que eles estão implementando por aqui. Mas, eles comentaram que vão ter dois MMRs, o modo não ranqueado terá um MMR exclusivo, como a gente tem hoje em dia no matchmaking padrão, e atribuído por cada raça, e modo de jogo, separado do MMR de sistema ranqueado. Então, pode ter variações, se você joga, por exemplo, não ranqueado com humano, e você joga ranqueado com humano, vai ter variações de MMR. E eu acho que é mais pra medir, porque quando você joga não ranqueado, você tá testando em estratégia nova, tá testando, sei lá, você ainda tá testando fazer Pala Rifleman, e você tá... não se sente confortável pra jogar ranqueado, você vai testar no não ranqueado. Só no entanto, o pessoal que for jogar não ranqueado, irá pegar jogadores do ranqueado. Então, se você for jogar não ranqueado, é bem capaz de pegar um tryhard, que tá jogando sem parar por ali, e nesse esquema, você... você não vai... o jogador que tá jogando ranqueado, nesse caso, ele vai ter as variações de MMR, vão ter as variações ali de vitória, se ele ganhar, ele vai ganhar pontos no ranqueado, se ele perder, ele vai perder pontos. Mas, como eles citaram, pra jogadores do modo ranqueado, as vitórias e derrotas serão contabilizadas normalmente. Então, pra eles vale, e pra galera do modo não ranqueado, você vai só ganhar as... contar as vitórias, você vai só diminuir o MMR do modo não ranqueado, então é mais pra você, que ainda não tá se sentindo muito confortável em jogar um modo mais competitivo, você vai pegar a galera que joga competitivo mesmo assim. Mas você não vai... não vai ser classificado por isso. Esse é o... é o grande sumo aí... dessa... dessa questão do não ranqueado. Em jogos de equipes, teremos somente equipes compostas exclusivamente por jogadores de um modo ou de outro pra garantir partidas mais justas. Ou seja, jogadores do modo não ranqueado só serão pareados com outros jogadores do modo não ranqueado. E... principalmente, por exemplo, se você tá jogando não ranqueado em equipes organizadas, o sistema fará uma média do MMR e trará a equipe normalmente. Então, se você tá jogando com... é... um arrangente por ali, você vai ter a tua média, você vai ser pareado de acordo com isso. Então... é um pouco mais pra eles buscarem uma partida rápida, mas que... encontre jogadores do mesmo nível que você. A história da equipe não será registrada como acontece em equipes organizadas normais. Então, todo esse sistema, num modo não ranqueado, vai ter todo o... destrinchamento, as estatísticas... é... vai valer basicamente pra galera que quer buscar ícone, por exemplo, no sistema, quer vencer lá as mil partidas de Night Elf, as mil partidas de Orc e assim por diante, mas... é só pra... é mais um sistema de treino por aqui, tá? Eles citaram que... sabe que é só uma parte da experiência, na próxima atualização eles vão compartilhar mais detalhes sobre os perfis e outros pontos. Se bem que eles já detalharam por aqui, a gente vai mostrar, tá? E... eles querem ouvir as opiniões, enfim... eles não deram data de quando que isso vai acontecer, é... eles só citaram que está em desenvolvimento e bom... a última atualização de desenvolvedores aconteceu há algum tempo atrás e... pode surgir a qualquer momento no modo de... no modo lá do reino de testes, né? No PTR ou o reino de... de testes públicos pra galera testar, mas eles não deram data, não tem uma... uma... momento que isso pode acontecer, pode chegar a qualquer momento, eles simplesmente deram alguns detalhes a mais. Eles comentaram um pouco sobre isso no post anterior, mas agora finalmente estão mudando mais detalhes e dá pra perceber que pelo menos o sistema está mais encaminhado, talvez mais algumas semanas pra chegar por aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas das imagens. Então, esse daqui é o sistema de... de ranqueamento, né? Na LADAR ou... como é que está a situação dos melhores do mundo. Provavelmente aqui é o top 1, então você pode encontrar as informações de qual é a região que ele está, qual é a raça que ele está posicionado com esse MMR. Provavelmente pode acontecer de o mesmo jogador ter... como é MMR diferente, ele pode estar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Se um rap da vida quiser jogar com quatro raças, o MMR dele pode... pode ser classificado de diferentes formas, né? A gente pode lembrar disso, porque o MMR é de diferentes raças. Então tem todas as testes de vitória, de derrotas, qual que é o rank dele, qual que é o nome, o clã. Isso aqui, olha, eles já estão pensando como classificar os clãs também. Então, mais pra frente, vai aparecer também em outros momentos. Então, essa telinha aqui quando você está terminando a M&D 5, mostrando quais partidas você já concluiu, quais você já venceu. a telinha de quantas você vai selecionar. Então, por exemplo, vai aparecer quantas vitórias você já teve, eu acho que durante todas as temporadas. Aqui vai ser durante a temporada que você está, qual que é a tua ou a tua maior MMR que você já adquiriu. E como eu comentei antes, um MMR específico pra cada... uma das raças pra cada um dos modos. Acho que aqui agora vai aparecer, por exemplo, qual que vai ter o MMR nessa temporada, qual que é o teu ranking e como é que você está de MMR, qual que é o teu winrate global. A galera adora ver winrate, adora ver essas informações e a gente dá pra dar uma geral aqui como que vai ser. Como você pode ver, o sistema ainda não define as divisões, provavelmente eles estão implementando isso por aqui. E esta é a tela de perfil que a galera já está esperando há algum tempo. Então, outro detalhe, como você pode ver que os clãs já estão começando a ser implementados, a gente não está vendo, pelo menos na screenshot ali na parte de trás, como é que vai funcionar os clãs, como é que vai funcionar em outros recursos, mas já dá pra aparecer aqui qual que é o ranking do clã, qual que é a... outras informações, qual que é o nome do clã, vai ter a classificação, os stats, aí do próprio clã também, que nem era no Warcrash 3 antigo, por exemplo, então você pode filtrar entre da sua performance pessoal quanto do clã. que nem era no Warcrash 3 antigo, filtrado por vitórias, derrotas, winrate de cada uma das raças, o total, aqui vai ter algumas informações a mais, principalmente falando qual está sendo aí o teu MMR nessa temporada, você vai poder filtrar quais foram os últimos mapas que você jogou, tudo mais, tem mais informações, eu achei bem mais conciso, bem mais rápido de você encontrar as informações do que era antigamente no Warcrash 3, por lá você tinha que ficar às vezes navegando pelo próprio site, aqui você já encontra tudo, quais foram as últimas partidas, isso daqui era difícil de encontrar, e encontrar qual que foram as últimas partidas de um V1, dois V2, e por aí vai, all time da última temporada, e vai indo por ali. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acharam por aqui desse sistema, quais estão sendo os pontos positivos que vocês estão achando, eu achei um pouquinho mais organizado e pelo visto eles estão fazendo com bastante cuidado nisso daqui para não entregar alguma coisa que os jogadores vão ficar reclamando, e eu acho que tem que ser assim porque, bom, a gente tem a W3 Champions que é a leader da comunidade, eu fiz um vídeo específico sobre isso, vocês podem conferir aqui no canal também, e, bom, lá já está extremamente organizado muitas coisas, a galera que é extremamente tryhard está jogando por lá, e a gente não tinha essa experiência ainda no Minecraft 3. Finalmente, agora que a Blizzard está já quase se ajeitando para lançar isso daí, a gente pode trazer essas informações, a gente pode finalmente buscar e fazer um road to ground mass, provavelmente não vai acontecer comigo, porque eu não consegui chegar tão fácil ali nos top 300 e desconfio que, bom, ainda não nesse ano, mas é legal de acompanhar essas informações até para acompanhar os brasileiros que estão sempre se destacando, tudo oficialmente dentro do cliente da Blizzard, eles não citaram o que vai acontecer com a W3 Champions, pode continuar rodando com o projeto paralelo, bom, isso daí vai vir com o tempo, até porque as partidas da W3 Champions não valem dentro do sistema do Warcraft 3, só valem para a W3 Champions, então se você quer correr atrás de ícones, se você quer desbloquear tudo, platinar o Warcraft 3, não vai valer a pena você jogar na W3 Champions. Agora, no sistema oficial da Blizzard vai valer tudo, então, tanto se jogar não ranqueado quanto ranqueado, você sempre vai estar à busca desses ícones, à busca dos benefícios, à busca do mais forte e por aí vai. E bom, é um dos projetos que a gente está esperando há um bom tempo pela Blizzard, a gente esperava próximo do lançamento, no lançamento, mais próximo do lançamento, já está quase concluindo seis meses do lançamento do Reforged, mas pelo menos está finalmente chegando por aqui. Quero saber de vocês o que vocês acharam, quero saber também que mais que vocês querem que cheguem por aqui no Warcraft 3 e vejo vocês nos próximos vídeos, beleza? Até a próxima!